Assim fica o silicone depois de 12 anos que a pessoa faleceu O vídeo que mostrarei a seguir foi gravado pelo dono da página Casal Neuroatípico Onde ele mostra como fica o silicone depois de alguns anos debaixo da terra Atentos pessoal E aí meus amigos, bom dia, tudo bom? Eu tava aqui exumando, meu acertamento que vamos fazer E me perguntaram uma vez a respeito de silicone Como que funcionava o silicone, se ele se perdia com o tempo E calhou de ter os restos mortais de ter silicone Saca? Olha lá que interessante o silicone, a prótese Ela fica inteira Inteira, inteira Ela não se deterioria com o tempo E pelos registros ali, esse corpo já fazem 12 anos Que já tá sepultado O osso tinha muito pouco Mas a prótese tava lá Fiquei muito forte Sei lá se é prótese que fala, né? O silicone Falou meus amigos? Um abraço a todos, valeu! O link para você seguir a página do casal ficará na descrição deste vídeo Outro vídeo que chama atenção da página é este Onde o jovem explica porque geralmente é jogado cal dentro de uma sepultura E aí meus amigos, tudo bem? Isso aí que vocês estão vendo na imagem é cal A gente joga cal hidratado na carneira, no jazigo Onde for fazer o sepultamento Muitas pessoas me perguntam por que utiliza-se cal nessas situações, né? Assim foi ensinado pra gente que o cal Ele ajuda na decomposição do corpo Ele ajuda a sugar um pouco os líquidos que saem do corpo, né? Pra não dar tanto mau cheiro E também matar um pouco das bactérias que ali estão, certo? Então a gente utiliza bastante cal Joga bastante, como vocês estão vendo nas imagens aí Deixa tudo bem organizadinho, preparadinho pro sepultamento que vai ter E após esse preparo eu joguei um pouco de inseticida Aí dentro dessa carneira Pra evitar que tenha em excesso baratas e escorpiões Então eu joguei bastante inseticida aí dentro Pra deixar, né? Organizada, hein? Atentos para o caso do jovem que disse Que uma menina fantasma o persegue após ele visitar um cemitério Um jovem chamado Diego foi até as redes sociais pedindo ajuda Pois segundo ele, após uma visita em um cemitério Um espírito acompanhou ele e agora está vivendo na sua casa Olhem esse registro que ele fez do suposto fantasma da menina em sua residência Ele disse que não importa se é de dia ou a noite Ela sempre aparece para ele Dias atrás ele postou este outro vídeo onde ele mostra alguém atrás da porta Porém, quando ele foi ver, não havia mais nada Diego foi até o cemitério onde a jovem está sepultada para rezar por ela Para ver seu espírito para de persegui-lo É, seguidores do Cavazzone Isso não resolveu e ele está apavorado Muitas pessoas acreditam que aquilo que persegue o Diego seria um espírito maligno E por isso, pessoal, ela não quer deixá-lo O que vocês acham? Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, pessoal São do cemitério que fica na cidade de Aveiro, em Portugal O que mais chama a atenção neste cemitério é que em alguns mausoléus Os caixões são apenas colocados no local Resumindo, eles ficam expostos para quem quiser ver O que mais chama a atenção neste cemitério Depois deste vídeo, muitas pessoas ficaram em dúvida se dentro dos caixões estavam apenas as cinzas ou se os corpos estavam embalsamados Isso porque pessoal não teria como colocar um caixão com o corpo de uma pessoa dentro Sem uma maneira de eliminar o mau cheiro O que mais chama a atenção neste cemitério O que mais chama a atenção neste cemitério O que mais chama a atenção no local O que mais chama a atenção no local Se inscreva no canal Amém. A história que irei contar hoje é desde jovem. Que visitou um cemitério que fica à beira-mar no Chile. Um cemitério que, segundo ele, está abandonado há muitos anos. No início do vídeo pessoal, ele diz que todos os cemitérios que ele conhece, este é o mais assustador de todo o Chile. Atentos. Tem duas copas e o sector de aqui está bastante antigo. Miren esse, de verdade, miren o techo. Eu não sei se se alcançam a dar conta, mas a lata está bastante, bastante antiga. Uau, cabrón. De verdade, sem dúvida alguma, não sei o que dizer. É tremendo este cemitério. Bom, eu não sei se todavía habrá gente que viene a visitar este cemitério. Miren essa tumba, está totalmente abierta. Deve haber sido saqueada por alguma persona inescrupulosa que vienen a saquear as tumbas de cá. Miren essa tumba, de verdade que é extraña essa tumba. Um dos pontos mais arrepiantes é quando o jovem entra para filmar essas tumbas. Oh, fiquem-se como suena. Miren, aí está o atalho do caballero, parece que o sacaram. No, 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 no. Todavia está o caballero aí. De verdade, eu não sei se se alcança a ver. Pero aí estão seus sapatos. Esses são seus sapatos e adentro está a roupa. De verdade, que se nota que é um caballero. Bastante antigo. Os pantalones já estão como tiesos. Mas se nota que são pantalones antigos. De verdade. De verdade que me dá medo. Me dá medo tudo isso. Estão bastante antigos. Miren essa outra tumba, chiquinho. Miren o techo como está. É que quizás por la pantalla de YouTube não se alcança a ver bem. Pero miren, essa reja de verdade está muito, pero muito oxidada. Não se imaginam o óxido, o nível de óxido a que me refiro. Miren esta outra. Por permiso. Miren a madera, o nível de antigüedade. Que praticamente se chega a deshacer em meio. É madeira muito, muito antiga. Uau, amigo, eu não sei o que será isso. Claro, essa é a parte, digamos, a parte superior, o torso de uma pessoa, a coluna vertebral e as costinhas que estão dobladas. Quem quiser ver o vídeo completo do canal Klaus, deixarei o link na descrição deste vídeo. Agora eu deixo uma pergunta. Quem aí que segue o Cavazone teria a coragem de visitar este cemitério? Cavazone.